Olá pessoal, bem-vindos ao Arrume as Malas, aqui é a Renata, aqui é o PP da Renata. Estamos em Torres, no Rio Grande do Sul, num dia muito frio e de lua cheia. Estamos só dando uma passada na praia, pós-trabalho, indo pra casa. E vamos fazer um videozinho curtinho, só pra mostrar pra vocês essa lua linda. E o termômetro aqui da praia, quem já assistiu nossos videos, nossas lives no canal, sabe que tem um termômetro aqui, logo na esquina. E eu vou mostrar pra vocês, tá frio. A previsão de amanhã é que esse mar fique bastante agitado. A gente não sabe o horário ainda, mas já formou o sulfônio no oceano. Ele tá vindo pra cá, tudo indica que ele não vai chegar em terra, né? Vai ficar no mar, mas parece que vai ter a previsão que tenha muito vento. Muito vento, rajadas de até 100 km por hora. Possibilidade de neve na serra. E talvez... E parece que não vai chover, né? Então, se não chover, a gente consegue, de repente, mostrar pra vocês. Porque é bem comum aqui, ter ciclone. Todo ano tem. Mais de uma vez no ano. Então... Quem sabe a gente consegue mostrar pra vocês. Eu fico com um pouquinho de medo. Eu gosto muito de vento. Mas se eu tiver coragem, a gente vem mostrar pra vocês como vai estar isso. Tá muito frio. Nossa, eu tô rica, deserta. Alguns carros. A gurizada do skate. A gurizada não sente frio, né? A gente não vinha pra filmar. Então, estamos sem o estabilizador. Tá na estabilização do próprio celular. Então, pode ser que não esteja... Muito bom. Comenta aí. Vamos chegar em casa e já vamos publicar esse videozinho. Pra vocês verem como está hoje. Ver se vai aparecer. Calma aí. Vamos tentar modificar essa luz. Dezenove... Dá pra ver? Dezenove horas e doze minutos. Com onze graus. Na madruga, provavelmente, vai fazer mais frio que isso. Eu segurando o celular aqui já tô com a mão congelada. Quem lembra dessa... Do calcedão aqui, essa parte da cidade no verão? Cheio. É isso aí, meu povo. Logo estaremos de volta com mais assiduidade no canal. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.